Muito bem pessoal, eu vou falar para vocês sobre os fitorreguladores usados para raleio de frutas. Primeiramente nós vamos entender qual é a importância do raleio, algumas particularidades sobre este manejo extremamente importante nas frutíferas de clima temperado e posteriormente eu vou falar de alguns raleantes utilizados principalmente na cultura da macieira, mas que são fitorreguladores que podem ser usados em outras espécies de frutíferas. Entretanto essas outras espécies que eu me refiro, por exemplo fruta de caroço, ainda existe bastante demanda por conhecimento, ou seja, precisa se pesquisar um pouco mais sobre o uso deles como estratégia de raleio. Muito bem, mas por que é importante fazer o raleio? O raleio é necessário para evitar a competição de frutas. Numa situação como essa aqui, muitas frutas num cacho, ou como essa aqui, o que acontece? Todos os fotoassimilados, que são os produtos oriundos da fotossíntese, que vem das folhas, eles vão ser divididos entre todos os frutos. Então cada fruto vai receber menos carboidrato e com isso vai crescer menos. Então eles vão competir e com isso vão crescer menos. Então tu vai ter frutos pequenos, muitos frutos. E isso não é interessante sob o ponto de vista de qualidade de frutos. O consumidor prefere frutos grandes, bonitos, na maioria das vezes. Então é extremamente importante se buscar produzir frutos graúdos e com qualidade. E o raleio é uma estratégia que permite fazer isso. Outro ponto importante é que o raleio reduz a alternância de produção. Vocês devem ter notado em frutíferas no quintal de casa, por exemplo, que um ano produz bastante, no outro ano produz pouco. Isso é a alternância de produção. E por que acontece isso? Porque no ano que você produz muita fruta, que a planta produz muita fruta, ela se sobrecarrega. E com isso tem menos condições de produzir bastante no ciclo seguinte. Há uma questão hormonal envolvida, mas é assunto um pouco mais aprofundado que nós deixaremos para algum outro momento. Então é importante saber que essa estratégia de raleio, é importante saber que o raleio, ele entra como uma ferramenta para evitar essa alternância de produção e manter uma estabilidade de produção ao longo dos anos para o produtor. Se não, um ano, ele está rico no outro, o ano está pobre. E assim vai. Um ano produz muito, outro ano produz muito pouco. e isso não é interessante. Então, o raleio é bastante importante sob esse ponto de vista. Bom, como que pode ser feito o raleio? O raleio pode ser feito através de pilorreguladores, que é o raleio químico, ou manual. Ou uma associação dos dois, que é bastante utilizada. Uma estratégia de raleio químico e outra de raleio manual. Bom, o raleio químico, ele entra como uma ferramenta bastante importante, porque em grandes pomares, você tem um período ideal para fazer o raleio. E se você vai fazer manualmente, em função da demanda de mão de obra, se é alta, você não consegue fazer isso em um período curto de tempo. Então, o raleio químico te permite fazer o raleio em um período mais adequado. Bom, quando fazer aqui, tem alguns exemplos para macieira, de quatro a seis semanas depois da plena floração. Quanto mais atrasar o raleio, pior vai ser o efeito. Se faz muito cedo, tem o risco de giada. Em regiões onde ocorre giadas, cardias, é perigoso você fazer o raleio muito cedo, porque pode ter uma giada, e essa giada fazer o raleio já. Se você raleia antes, a giada vai ralhar mais um pouco, você pode ter pouco fruto. Para macieira aqui, um exemplo, nós temos uma recomendação aqui, até 30 dias após a plena floração, com alguns fitorreguladores, ane, etefon, promalim, maxelme, metamitron, carbaril, que nós veremos mais adiante sobre esses fitorreguladores. Bom, aqui tem algumas doses, nós veremos também na sequência. Raleio manual, bastante importante, principalmente em cultivares mais difíceis de derrubar, como derrubar fruto, de fruto cair, como a cultivar fúgio. Bom, fatores que interferem no raleio. Então, nós temos algumas questões que vocês devem levar em consideração para fazer o raleio de frutas. O período de floração é extremamente importante. Vocês vão ver aqui, dependendo do período, se é no início, se é mais no final, se é no fruto pequeno, se é no fruto já grandinho, a estratégia de raleio vai ter que ser diferente. Então, eu vou deixar disponível um vídeo da Ipagre, do Dr. Petri, que é o referência em raleio químico que a gente tem no Brasil hoje, onde ele passa essas particularidades, essas recomendações para algumas espécies, principalmente na macieira, quanto à dose e ao tipo de raleante a ser usado. Condição climática é extremamente importante também, porque ela vai afetar o efeito do fitorregulador. Se você tem uma condição climática desfavorável para o crescimento dos frutos, o raleante químico pode ter um efeito muito grande, ou seja, derrubar muito fruto, excessivamente. Porque a planta, naturalmente, nessa condição, ela já estaria com pouca capacidade de suportar uma alta carga de fruta e, naturalmente, ela iria derrubar. Por outro lado, quando você tem uma condição climática ótima, boas condições hídricas, alta radiação solar, você tem uma planta com bastante carboidrato, bastante bem nutrida, com bastante capacidade de suportar altas cargas de fruta. E aí, se você aplica um raleante em uma dose X, por exemplo, ele pode não funcionar. Ele pode não ralear adequadamente. E aí você tem que aumentar a dose. Isso eu vou falar mais na frente de uma estratégia de ajuste de dose por meio de uma ferramenta da Embra. Bom, fatores do pomar também, como quantidade de polinização, de eficiência na polinização, nível de carboidrato na planta, como eu falei, concentração do raleante, são fatores que afetam o efeito do raleante. Com relação a carboidrato, como eu falei, que são os açúcares, tem uma ferramenta da Embrapa que disponibiliza informações do acúmulo de carboidrato, do quanto tem de carboidrato, ou seja, do balanço de carboidrato, para a macieira, isso aqui, para algumas regiões aqui da região sul, que é produtora de maçã, com relação ao quanto tem de carboidrato na planta naquele período. Aqui eu trouxe um exemplo, dei um gráfico, onde vocês podem notar aqui de setembro até novembro, como está o balanço de carboidrato. O zero seria a planta não está sobrando nem faltando. Quando essa linha azul está abaixo do nível do zero, quer dizer que ela tem pouco carboidrato, quando está acima, quer dizer que ela tem carboidrato acima do necessário seria. E como que essa ferramenta mede? Ela pega informações climáticas, temperatura e radiação, e prevê quanto que a planta tem de carboidrato. Com base nessa informação, tem uma tabela, que eu deixei esse site também, disponível no ambiente, para vocês verem qual que é o ajuste de dose que tem que fazer no raleante. Por exemplo, se a disponibilidade de carboidrato está entre mais 40 gramas até 20 gramas por dia, seria aqui entre 20 e 40, você deve incrementar a dose do raleio químico em até 30%. O que é isso? O raleante tem uma dose recomendada, por exemplo, 100 miligramas por litro. Entretanto, dependendo da condição da planta, se ela tem muito carboidrato, se ela está muito bem nutrida, você vai ter que aumentar essa dose do raleante para fazer com que tenha um efeito desejado no raleio químico. Aumentar a dose do fitorregulador, certo? Por outro lado, uma situação aqui onde tem menos 40, menos 60 gramas por dia de carboidrato, que seria uma situação, aqui nem aparece na escala do gráfico, mas seria uma situação extremamente ruim, você deve reduzir a dose do raleio em 20%, ou seja, se aplicava 100, você vai reduzir para 80, que você vai ter o mesmo efeito no raleio. Então, é um ferramenta bem importante, tem esses boletins disponibilizados pela Embrapa que vocês poderão acessá-lo. Então, com relação aos fitorreguladores, agora entrando em específico, nessas ferramentas, nós veremos, aí eu vou fazer um vídeo separado, nós falaremos sobre o ácido aptalena cético, o etrel, o promalina, o maxel, o carbaril e o metamitron. Então, no próximo vídeo, eu falarei especificamente desses, algumas particularidades, algumas características desses raleantes, que são bastante importantes no raleio de frutas de clima temperado.